Bora falar sobre as cobranças aí que os torcedores fizeram para os jogadores hoje lá na cidade do Galo, porque no programa da tarde hoje eu trouxe para vocês todos os detalhes desse protesto, né? O que eu não trouxe para vocês, quem trouxe foi o jornalista Everton Guimarães, lá no programa Os Donos da Bola. Segundo o jornalista, ele recebeu aí mensagem de um advogado que falou que se o atacante Eduardo Vargas quisesse, ele poderia buscar na justiça uma rescisão indireta de contrato na tela para vocês. Mas abre aspas, acabei de receber mensagem de um advogado que me disse, estou advogado do jogador, entro com pedido de rescisão indireta, pego a indenização e o jogador fica livre para ir para qualquer time do futebol brasileiro. Torcedor, eu queria chamar o torcedor para uma consciência nesse momento, porque o torcedor pode estar se perguntando, mas peraí, ele recebe 800 mil reais, se ele sai do Galo, é 800 mil a menos por mês que o Galo tem que pagar. Não é bem assim não, se ele conseguir essa rescisão, o Galo vai ter que pagar uma bolada para ele, uma bolada para ele. Então é o que eu falo gente, calma aí, eu vou até dar minha opinião daqui a pouquinho, porque o Everton Guimarães também entrou em contato com uma pessoa da diretoria do Galo e obteve a seguinte resposta na tela para vocês. Não houve agressão, chute no carro, ameaças e essas coisas, mas eles fazem aqueles bolos em volta dos carros e para passar direto, só atropelando. Tinha polícia e segurança do clube na porta também. Diante do que vimos aí em outros clubes, a cobrança foi até leve, está falando aí o Everton Guimarães. É só gente, que para quem não viu a ameaça, olha aí como é que foi. A última vez que eu não venho aqui para trocar ideia na boca, falou, a próxima vez não vai é buscar. Aqui, a última vez que eu não venho aqui para trocar ideia na boca, falou, a próxima vez não vai é buscar. Aqui, a última vez, primeiro apontando o dedo na cara do jogador. A última vez que nós viemos aqui para cobrar na boa, da próxima vez nós vamos buscar. Olha gente, esse tipo de ameaça na década de 90, anos 2000, isso aí beleza, intimidar jogador. A gente estava acostumado com aquilo ali, inclusive a gente ia para o estádio e cantava, fazia cantos homofóbicos e para a gente estava tudo certo. Só que a gente está num momento hoje de consciência onde não cabe mais canto homofóbico, onde não cabe mais você ir no trabalho de um profissional, botar a mão na cara dele e falar que vai buscar ele. É a última vez que eu venho na boa, foi a ameaça que fizeram para o jogador. Então gente, por mais que eu ache super válido dar o protesto, pode protestar, pode falar que queremos raça para o time todo, eu quero que o time entre com raça, que jogue, não tem problema nenhum. Agora botar a mão na cara de um jogador e falar, é a última vez que a gente vem aqui cobrar, vocês não acham que passou um pouquinho da conta não? Principalmente para os dias de hoje, lá na década de 90 ok, amassavam o carro do jogador, batia, beleza. Hoje, isso não cabe mais. E outra coisa, as pessoas estão mais conscientes, olha o prejuízo que o torcedor pode dar para o Atlético. Se o Vargas quiser, ele pode entrar com a ação e é muito provável que vença. Então é esse tipo de coisa que eu falo para o torcedor atleticano aqui no canal. Gente, vamos cobrar? Não estou aqui para botar a ordem em ninguém, não. Estou aqui para mandar na vida de torcedor, não. Só que a gente tem que ter responsabilidade. E a gente pode prejudicar, atrapalhar muito mais do que ajudar. E aí torcedor, está curtindo esse formato de vídeo mais curto? Então faz o seguinte, já deixa o like que você ajuda demais aqui no nosso crescimento e presta atenção. Vou deixar para vocês aqui agora dois vídeos. Esse aqui é o vídeo completo desse corte. E aqui eu vou deixar para vocês mais um corte para você ficar por dentro de todas as notícias do Galo. Se inscreve aqui também, se inscreve no meu canal, o canal Eu Acredito. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Fui! Tamo junto, hein!